Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo hoje um novo quadro, que ao mesmo tempo não é novo, sobre Miraculous Ladybug e de uma sugestão que vocês já deram há uns meses. Um quadro em que veríamos quem venceria uma batalha entre portadores de Miraculous, sejam eles vilões ou heróis, não podendo ter um nome melhor pra isso, senão Batalha Miraculosa. E pra começar com esse quadro em grande estilo, eu resolvi iniciar com uma batalha que com certeza seria muito interessante. Rokmoth vs Maiora, dois vilões com poderes muito semelhantes e que, mentalmente, os dois são doidos. Então, já deixa o seu like, que se esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu faço outra Batalha Miraculosa com alguma sugestão de vocês e se inscreve no canal se você quer erro de paraquedas nesse vídeo. Pra quem nunca viu um Batalha de Fusões que é nessa mesma temática, pra determinar quem venceria, eu imagino uma situação minimamente justa pra duas partes e analiso categorias que valem de 0 a 10 pontos e no final do vídeo, quem tiver a maior somatória de pontos é declarado o vencedor mais provável. Lembrando que é só a minha opinião aqui, tá? Não fatos incontestáveis. Na primeira categoria da noite, vamos começar com as habilidades que cada uma dessas pragas tem. Em habilidades, eu não considero nem a arma do portador, nem o poder especial, porque tem categorias específicas pra isso. E, como portadores de Miraculous, Rokmoth e Maiora começam ambos com três habilidades, que é força aprimorada, agilidade aprimorada e resistência aprimorada. Fora essas habilidades, Gabriel não tem exatamente nenhuma habilidade natural que seja útil em luta, só se a falta de escrúpulos dele contar. Assim, Rokmoth só tem mais uma habilidade fora sua arma e poder especial, que é a capacidade de sentir emoções positivas e negativas, algo que o Miraculous da Borboleta lhe permite pra que sinta qual vai ser sua próxima vítima. Quanto a Maiora, como Nathalie tem uma habilidade que é útil a ela quando é transformada, que é a sua perícia em lutas mano a mano, sendo capaz de lidar com três akumatizadas com corpos e afins aprimorados de uma vez, assegurando por bastante tempo. E mesmo sem poderes, ela é muito furtiva, deixando guardas, roubando coisas e melhorando isso quando tem o poder do pavão. Já de Maiora, ela não ganha nenhuma habilidade nova que tenhamos visto. Ah, gente, só lembrando que eu considero essa luta com o Miraculous do Pavão consertado, tá? Porque na terceira temporada, à medida que a Nathalie usava, ela ficava cada dia mais fraca pelo Miraculous Quebrada. Com isso, no quesito de habilidades úteis, Rokmoth fica com quatro pontos por suas quatro habilidades e Maiora com cinco pontos, só vencendo por suas aptidões de humana mesmo. Agora, passamos por uma categoria bem questionável quando se trata desses dois. Inteligência. Eu digo categoria questionável porque Gabriel mesmo é uma pessoa muito inteligente. Ele já armou cada plano que deixaria qualquer um chocado. Só que, ao mesmo tempo, ele já cometeu cada gap, cada burrice que faz a gente se perguntar se ele realmente quer vencer. Quando conseguiu a caixa dos Miraculous, a deixou sob o domínio da Rainha dos Miraculous ao invés de ficar com ele. Deixou Ladybug e Cat Noir vencerem muito facilmente no final da segunda. Deixou que Cat Noir ficasse com seu Miraculous em várias vezes que ele foi pego por um akumatizado. Não foi atrás dos Miraculous por si só, em Oblívio, dentre várias outras coisas. Pra cada plano brilhante dele tem um erro muito imbecil. Já quanto a Natalie e sua atuação como Maiora, ela não chegou a ter tantos problemas quanto ele. Foi bem burro ficar usando o Miraculous do Pavão. Sim, foi. Só que o plano dela de criar a Santa Ladybug foi um dos que mais teve chance de dar certo, se a Ladybug tivesse demorado só um pouco mais. E a criação do Optigami fez com que tivesse um dos planos mais elaborados de o Gabriel. Coisa que só pode ser planejada pela atitude independente dela de criar o Optigami pra observar os portadores que descobriram com a Rainha dos Miraculous. Porém, quando a gente vai levar em conta a inteligência da Ali ou da Marinette, por exemplo, essas duas adolescentes derrubam esses dois. Nesta infeliz categoria, Rockmoth fica com seus seis pontos de inteligência e Maiora com sete. Isso sendo bem generoso com esses dois pompones. Numa categoria também mé pra esses dois, vem a competência. Se a Marinette e seus poderes de Joaninha estivessem sendo analisados aqui, ela claramente receberia a nota mais alta. Só que se tratando de vilões, é meio complicado. Rockmoth já falhou centenas de vezes em akumatizar alguém pra conseguir os Miraculous. Centenas mesmo. Porém, nem todas ele perdeu. Porque akumatizando a desesperada, ele conseguiu vencer várias vezes. E akumatizando o Alec em Realizador de Sonhos, ele conseguiu descobrir as identidades da Ladybug e do Cat Noir, coisa que lhe daria a vitória também. O grande B.O. desses dois casos foi o poder da segunda chance usado pelo Vyperion, chamado apenas em casos de derrota eminente. Só que o fato da Ladybug ter um arsenal de Miraculous Mega Pelões não é culpa do Gabriel. Quanto à Natalie, nas suas atividades de Maiuro, ela conseguiu com sucesso pegar o Miraculous da Abelha, coisa que infelizmente foi tomado de volta pelo plano. Conseguiu roubar o tablet do Mestre Fu com o livro de feitiços decifrado. E graças ao seu Optigami, conseguiram a informação de que Alia era mais importante pra organização da Ladybug do que os demais. Por mais que todas essas coisas tenham sido jogadas ao vento e não dada em nada no final. Assim, na categoria de competência desses dois vilões, Hockmoth fica com 6 pontos e Mayura também com 6. Um empate bem apropriado nas tantas falhas desses dois. Terminando com a passação de vergonha, vamos analisar a categoria de personalidade deles. Uma galera acha que a personalidade das pessoas não influencia em nada numa batalha. Só que claro que influencia, positivamente ou negativamente. Só não vai influenciar se os dois não tiverem sentimento nenhum ou tiverem personalidades extremamente parecidas. Por mais sem escrúpulos que Gabriel seja, ele tem um certo apreço pela Natalie. Como quando desistiu de um dos melhores planos deles porque ela estava mal. Não querendo nem que continuasse como Mayura, mas ela insistia por isso. Tendo também um grande apreço pelo Adrian, como quando desistiu da Ladybug que estava na mão do Gorizilla para poder salvar o seu filho. Muito provavelmente Gabriel a ama, só que não no sentido de relação romântica. Mas sim de amar uma serva completamente leal a ele e não estar disposto realmente a sacrificá-la pelo que deseja. Já quanto a Natalie, sua personalidade claramente seria um empecilho numa luta entre eles. Porque mesmo que esses dois sejam loucos, cada um da sua forma, ela realmente o ama de uma forma mais romântica. Por isso faz tudo por ele, estando disposto até a morrer. E numa luta real entre eles, esse amor poderia acabar falando mais alto. Principalmente porque ela só é vilã e usa o Miraculous do Pavão por ele e por seus planos. A não ser que finalmente canse de ficar à mercê desses planos tão questionáveis. Por isso, as personalidades dos dois não ajudam aqui. Mas eu dou 8 pontos para o Rockmoth e 6 para a Maiora. Porque o mais negativado entre eles pela personalidade é ela. Na penúltima categoria da noite, finalmente vamos analisar uma das principais habilidades. A arma de cada portador. Eu sempre deixo para analisar as armas em uma categoria específica. Porque elas têm muito mais importância e potencial do que as habilidades no geral. Rockmoth pode atacar com a sua bengala e usá-la para se proteger. Basicamente como se fosse uma espada sem lâmina que ele usa para bater com muita força. Dentro dela tem um tipo de espadinha pequena que é realmente afiada. E ele usa para cortar os mísseis que Robusto joga contra ele. Podendo guardar um acuminha dentro para certas ocasiões. Servindo de telefone como toda arma serve de algum jeito. E em Cat Blanc, vemos que ele tem controle psíquico sobre a bengala. Podendo ser invocada para sua mão caso tenha sido jogada para longe. Parece uma das melhores armas, né? Porque espadas no geral, ou coisas que parecem com espadas, são as melhores e mais versáteis numa luta mano a mano. Só que em Miraculous, tem algumas coisas que tem muitas habilidades e muito mais utilidade do que uma arma convencional. Tipo o Yo-Yo da Ladybug. Já a Mayura tem um leque como arma. Coisa que parece ridículo. Só que depois de ver um peão e um pandeiro sendo usado como arma, você não duvida de mais nada. Leques já foram bem populares como armas na China e no Japão. Chamadas de T-sens. Feitos de metal e afiados nas pontas para cortar as coisas. E ser usado fechado para esfaquear. Tanto é que no episódio Ladybug, ela finge esfaquear a senta Ladybug com o leque para enganar a Cat Noir. Como Mayura é uma boa lutadora sem o leque e não teve muitas cenas de luta. Ainda mais considerando a fraqueza do pavão, não vimos muito mais do seu leque fora isso. E sabemos que ele serve como telefone, bem como qualquer arma. E tem um estoque infinito de penas para mortes. Sendo assim, na categoria de armas, eu dou uma nota 8 para a bengala do Rock Moth e 6 para o T-sens da Mayura. Por fim, na última categoria e provavelmente a mais importante, falamos do superpoder que cada um deles tem. O superpoder é basicamente o poder especial que cada Miraculous tem, como o talismã ou o cataclismo. Que são bem apelões e por isso sempre dão a vitória a eles. E no caso do Rock Moth e da Mayura, o poder especial deles é bem parecido. Rock Moth tem o poder da akumatização, carregando uma borboleta com energia negativa. Que é o atingir alguém que esteja passando por sentimentos ruins. Essa pessoa é akumatizada e vira um vilão com poderes relacionados à sua frustração. Tendo que obedecê-lo para que não perca seus poderes ou tome dano. Só acabando se Rock Moth decidir cancelar a akumatização, o objeto do akuma seja quebrado. Mayura tem o poder da akumatização, carregando uma das penas que tira do seu leque. E ao adentrar um objeto pessoal de alguém, cria um monstro fruto de um determinado sentimento. Os sentimonstros. Que podem ser de todas as formas, tamanhos, cores e poderes. Também só acabando se ela decidir desfazê-lo ou o objeto do akumatizar. Olhando superficialmente parecem poderes equiparados ou de mesma força. Mas, numa luta, tem algumas desvantagens muito importantes em cada um. Primeiro que Rock Moth só pode akumatizar alguém se tiver uma borboleta viva e verdadeira para akumatizar. Por isso ele tem seu cultivo na parte de baixo e, às vezes, até leva uma borboleta comum no seu cajado para energizá-la. Segundo, para akumatizar alguém é preciso que a pessoa aceite esse poder. Algo que Chloe já foi capaz de recusar e duas pessoas conseguiram quebrar no meio da akumatização. Terceiro, Rock Moth não tem controle do poder que o akumatizado vai ter. Por isso depende tanto da personalidade da pessoa, como o que a fez estar tão triste ou com raiva para isso. E quarto, ele não tem pleno controle dos akumatizados. Tem que convencê-los a fazer o que ele quer e, muitas vezes, acabam priorizando os seus próprios objetivos do que os do Rock Moth. Claro, ele tem uma vantagem de que pode se akumatizar, mas, pelo que vimos até agora, só dá para fazer isso se ele desativar os poderes antes, virando um akumatizado normal e não um portador potencializado. Ah, mas provavelmente ele pode se akumatizar transformado, mas nunca fez isso. Aqui não dá para trabalhar com fatos prováveis. Ele nunca fez isso. Então a gente presume que o Miraculous da borboleta não pode usar seu poder em si mesmo, no caso do portador ativado, por ser o Miraculous e o Kwame da transmissão. Mas, como um ponto positivo só da akumatização, tem a chance de que a frustração geral das pessoas gere mais de um vilão ao mesmo tempo ou que duas pessoas se combinem em um vilão mais forte. Já a Mayura, no leque tem um estoque infinito de penas para que sejam carregadas, também tendo a desvantagem de que a pessoa precisa aceitar a amokização, mas tendo duas vantagens. Pode criar um sentimonstro próprio e ainda manipular sua criação para que dê no que quiser, até mesmo ex-akumatizados com poderes específicos. Numa luta entre eles, claramente valeria muito mais a pena a Mayura criar um sentimonstro próprio que ela poderia manipular para ser o que quiser e lutar ao lado dela, do que Rockmoth que teria que dar a sorte de ter alguém para akumatizar e ainda torcer para que não seja com um poder idiota como controlar pombos e que iria querer lutar ao lado dele. Após essa longa análise, na categoria de superpoderes, Rockmoth fica com 6 pontos de akumatização, enquanto Mayura permanece com 9 pontos pela amokização. Com isso, somando-se todas as categorias para determinar levecedores, Rockmoth tem 4 pontos de habilidades, mais 6 pontos de inteligência, 6 pontos de competência, 8 pontos de personalidade, mais 8 da sua arma e por fim, 6 pontos do seu superpoder, totalizando um total de 38 pontos miraculosos. Já Mayura, ela começa com 5 pontos de habilidades, 7 pontos de inteligência, 6 de competência também, 6 de personalidade, 6 de arma e termina bem com 9 pontos pelo seu poder especial, o que lhe dá um total de 39 pontos miraculosos. Assim, apenas por um pontinho, Mayura ganharia uma batalha justa entre ela e Rockmoth, coisa que eu já esperava uma diferença pequena, porque eles têm poderes bem parecidos, e o que um deles perde em algo como personalidade, compensa em poder e etc. E por esse vídeo é isso, galera! Espero que tenham gostado dessa primeira Batalha Miraculosa, que tenham concordado comigo e, lembrando que é a minha opinião, você tem todo o direito de discordar em uma categoria ou em todas elas. Deixa o seu like se querem mais vídeos de batalhas, se inscreve no canal se você é novo por aqui para não perder nada novo, aqui tem o último vídeo da Fracture AU, comentem possíveis batalhas para eu fazer aqui no canal e até o próximo vídeo!